E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um TBT BBB Olha Quem Tá Comigo. Sou o convidado, hein, família? É o cara que mais inventou música dentro desse BBB24. Não sabia disso. Foi, pô. Era o dia inteiro. Tava gravada. É, você não aguenta mais, hein? Não, eu gostava, mas eu ficava injuriada, porque todo mundo aqui sabe que não pode levar lápis, não pode levar caneta, né? Eu falava, p***, ele vai esquecer, mas ainda bem que tá gravado. É, tá gravado. Tá gravado, graças a Deus. Aí, ó, pô. Muito bem-vindo mesmo. Eu só achei uma gravação, acho. Não, acha aí, gente, que isso? Pô, pelo amor de Deus, como é que tá a sua vida de ex-participante de um BBB? Mano, tá bom demais, hein? Não vou mentir, não. Que bom. Achei que não ia estar aquelas coisas, né? Aqui fora, mas, pelo que eu saí aí, tipo, mano, tá legal. Tá ótimo. Tô ganhando presente pra caramba, tô contida. Meu filho, só vai colher coisa boa. É. É presente, é comida, é um negócio, é uma coisa maravilhosa. Que bom demais. Ganhei até um p*** no perdão, gente, a propaganda. Mas o chinelo que o Buda usou na festa do líder, eu ganhei também. Mentira. O pessoal falou, não, se ele gostou, aí me deram. Ó, na minha época não era assim, hein? De moral, hein? Pô, é, na minha época não era assim, ganhei nada. Fiquei sabendo ainda que eu vou ganhar um jaquetão lá em SP. Ô, gente, cadê meus presentes? Bagulho bolado ali, né? Gostei, gostei, gostei de saber, gostei de ver, gostei de ver essa vida pós-BBB de hoje em dia. Buda, tá preparado? Ô, Buda, ó. Bim tá preparado pra gente bater um papo de ex pra ex. Pode entrar. Brincadeira. Nossa, gente. Tá suando, Bim, bó. De ex pra ex. Tu é ex-BBB e eu sou ex-BBB. Ah, isso mesmo. Aí a gente vai bater um papo, nós dois. É, filha. Agora que o bagulho tá aqui, eu tô querendo dar uma melhorada ali, né? Uma situação. Na situação, né? Não, tá tudo bem, vai dar tudo certo. A gente vai rever umas cenas do BBB 24. E vai julgar, porque a gente já entrou na casa, a gente pode falar o que a gente quiser. Não tem lugar de fala. É, lógico. Vamos começar, então. Primeira situação. Quando me fazem vestir a camiseta da União. Vou fazer um bagulho aqui, é... Isso aqui é um recomeço, né? Você é líder, você vai ficar nesse bagulho. Vamos zerar esse bagulho, nós? Vamos zerar? Vamos zerar? Principalmente vocês dois, vamos zerar. Daqui pra frente, vamos nessa? Me desculpa, Fernando. Aí, desculpa aí. Aí, que bonitinho. Dá um abraço, dá um abraço nele. Eu fiquei muito triste quando você falou que não queria mais falar comigo. De palma pra... Caralho. O que nós estávamos falando, você estava gerando muita briga. Mas você falou, eu não quero mais falar com você. Eu achei que fosse, tipo, pro resto do jogo. Eu falei, você que era da boca pra fora. Porque eu não quero ficar brigando com quem eu gosto, gente. Agora, vamos fazer o seguinte. Informação é nossa. Acabou. É uma relação de amor e ódio que a gente tem lá dentro, né? Nossa, toda hora. E, às vezes, é aquelas pessoas mais próximas da gente que a gente mais gosta. Então, eu tive um carinho muito com a Fê ali. Só que teve coisas do jogo que eu não concordava. E ela também não concordava. Você viveu nesse... Nós vivíamos. Amigos brigados. Amigos brigados. E aí, tipo... Putz, mano. Eu sou um cara que ali dentro eu me tornei fã da Fernanda, né? Pela história, por tudo que ela carregava ali, pelo que ela lutava. E, putz, às vezes a gente... Às vezes os caoszinhos eram sempre comigo. Eu ia feio. Eu ficava, tipo, mal pra caramba. E teve um momento que ela estendeu a mão e tal. Mas, aquele momento ali, o Rodriguinho foi... É... Né? Foi um momento que, mano, fortaleceu pra gente estar se aproximando, trocando uma ideia de novo. E... Eu não tive nenhum momento de fazer uma prova com a Fernanda. Mas, acho que se eu tivesse feito uma prova com ela, a gente ganharia. Fizeriam bem. É verdade. Esses dois eram bons de prova. Mas, criou o Chacau Aca, né? Também. É verdade. Teve esse momento. Que a Pitel não quis, mas ela entrou na onda também. É. Mais um, Bim. Quando eu ligo o modo Atirador de Elite. Nossa. O claquete é o morango. Morango, porque eu já vendi na rua morango. E claquete, porque eu sempre quis ser atriz, né? Eu gosto muito da sua história de vida, velho. É. Bem doida, né? Por isso que eu não gosto de ficar ouvindo o que cativa muito, né? E brilha. Se eu te conheço lá fora, assim, eu ia casar com você, sabia? Na lata! Na lata! Já tava um bisuinho hoje. É muito relacionamento de vocês, meu Deus! Bia! Vai pegar muito gente assim, sabia? Cara, ela é muito... É, foi um tiro. Se relaciona, hein? Tadinha, não a Bia fica sem graça. Qual chip? É, Binha. Binha. Gente, eu tô falando se fosse lá fora, gente... Bim, atriz. Bim, atriz. Não, não é por maldade, pelo amor de Deus. Você tá pressionada. Bim, Bim. É que, assim... Bim, Bia lá, Bia. Eu sempre fui com cara de me relacionar com pessoas, assim, de ver caráter, personalidade, história de vida e tal. E, tipo, assim, beleza, eu via, claro, conta. Mas, assim, quando a pessoa vê que é muito bonita por dentro, aí já era, moleque. Eu sou muito assim, mano. O cara é um galanteador. Não, teve um momento ali que você tava... O que era? Carência? A gente tava encantado pela beleza da mulher brasileira. Com certeza, né? Não, mas, assim, caramba, que vergonha. O... Não era você. É... É inteligência artificial. É, não era eu, não era eu. Não, mas eu acho que eu sou um cara bom com as palavras, rapaz, né? Eu gosto de elogiar as mulheres. É um poeta, pô. É. Não põe música? Quando eu me relaciono com a mulher, eu falo que eu quero que ela seja tratada igual a rainha. Mas, assim, sendo bem sincera ali, cabia ali a história de vida dela, é muito bonita. Tipo, ela tava explicando tudo que ela fazia e tal. Tinha coisas que era... Tinha muita identificação, porque... É... Deixa eu tentar lembrar. Sim, a gente veio do mesmo lugar, do Braz. Ela mora ali em Guarujos. E tinha outras coisas que... Ela falava que eu tinha muita identificação e eu gostava. É legal você ver a história de superação, né? Da... Da Bia. Eu sei que teve uns momentos ali que, tipo, teve essa situação. Depois, eu, tipo, eu tinha curtido muito a Gi, né? Então, eu tinha falado sobre isso também. E eu sei que o pessoal até me perguntou aqui fora. Não, e a Lopes? Eu falei, mano, a Lopes era só amizade. Sempre foi. Nunca tive maldade. Calma, deixa eu falar. Calma, calma. Só que, assim, eu sempre tive um... Uma parada a mais ali quando eu olhava a Giovana. Sim. Desde o começo. Sim. Tá ligado? Só que, tipo assim, nós tá num lugar, tem carência, tem um monte de coisa. Tá ligado? Às vezes eu brincava ali. Só que meu alvo sempre foi a Giovana. Só que eu também não posso ficar naquela, né? Tipa, se não rolar, não rolou. É isso. Vamos viver. Vamos viver. E acabou rolando, né? Agora só Deus sabe o que vai acontecer, né? Agora o futuro é Deus verdente, né, Bim? Meu Deus do céu. Vamos tá orando aí, igreja. Pelo amor de Deus. Ai, gente. Ó, vamos olhar o que o povo falou nas redes sociais sobre você, Bim. Primeiro, bota aí pra gente, galera. Ixi, lá vem. Bim ficou pensativo, o que significa que em algumas horas ele vai elaborar a pior conclusão possível e espalhar como se fosse uma verdade absoluta, o Alexandre falou. Como a gente fica teórico lá dentro, né? A gente pensa, pensa, pensa e do nada vem com um negócio mirabolante. Nossa, e principalmente quando eu não prestava atenção, às vezes, na conversa direito. Tava pensando em uma coisa, tava pensando em outra. Então, engolava tudo, ó. Engolava tudo. Aí eu falava tudo errado, depois eu vi que eu fazia um mau caô. E as confusões vindo só pra mim. Eu falei, mano... Inclusive, você já viu que aquela confusão toda com o Michel foi ele mesmo que falou? Uhum. Já viu, né? Não, eu não vi. Mas eu já sabia, eu tinha essa noção. Eu tava tentando explicar pra todo mundo várias vezes. Só que já tava num momento que ninguém acreditava em mim. Foi um momento que eu até fiquei mal pra caramba, tá ligado? Fiquei meio... Pra baixo, né? É, é fogo, né? É, tava bem deprimião. Mas eu sabia, eu tinha essa noção, tá ligado? Tipo, eu não tinha esquecido. Mas eu e o Michel já se resolveu, tá ligado? Já, aí? Não, aqui fora é outra coisa. É, só que lá dentro o bagulho é louco. Mais um, bota aí pra gente. A Giovanna Laden e o Bim tentando se conversar que são só amigos. A cara dos dois se olhando. É, teve uma fase ali que vocês estavam se enganando, né? Uhum. É, é que assim, tipo, é difícil às vezes falar porque a galera fica naquela expectativa e eu e ela também não sabem o que vai acontecer daqui pra frente. Mas nós estamos no nosso... Mas é um futuro, no passado. Mas no passado ali, tipo, eu expliquei pra ela o que aconteceu, algumas coisas, expliquei outras situações também pra ela. Mas, pô, não dá pra evitar falar aqui, né? Tipo, um carinho enorme que eu olhava assim. Eu tentava até evitar olhar pra ela na festa, tá ligado? E bati aquela... Pô, é. Mas, é, complicado. Aí, tipo, enfim, a Giovanna também teve uns momentos ali que ela, tipo, tentou evitar ficar um pouco distante, pá, mesmo a gente voltando a se calar. Mas o importante é que agora deu tudo certo e vocês continuam amigos aqui fora. Por enquanto. Uhum. Isso aí. Isso aí, gente. É nota mil, hein? Nota mil. Bim, foi um prazer te receber. Já acabou? Já. O Capiteu durou mais tempo, hein, com a Fernanda? Qual foi? Não. Ó, foi. Gente, Bim, prazer te receber aqui no nosso TVT BBB. É nóis. Aquele espinho bolado. Boa vida pra você aqui fora. Muito bololô, muito rá-rá-rá. Na sua vida. Foi da onde, mano? Aqui do Rio. Ah, saiu daqui do Rio? Aqui do Rio. É funk de verdade. É, aqui é porradaria. Vai estancar, cara. Entendi, entendi. Sucesso, Bim. Vocês aí que estão assistindo a gente, estão focados na reta final do BBB 24, se inscreve no canal. Tem vídeo com todos eliminados, todos com o mesmo tempo. Bim tá falando que não, mas todos tem o mesmo tempo. E um monte de novidades do BBB. Tem não, tem não, viu? Tem não. Todo mundo igual. Tem gente que faz mais VT aí, viu? Tem VT maior, viu? Beijo, gente.